Olá, sejam bem-vindas! Bom dia! Eu te ensino a sair da boca do fogão, cozinhando apenas duas vezes por mês e tendo comida para 30 dias. Eu sou Paula Cury, gastróloga, especialista em praticidade na cozinha. E como eu sempre falo, eu sou Paula Cury, mas o meu sobrenome mesmo é praticidade. Porque é o que eu amo fazer, é o que eu amo ensinar. Eu respiro, eu vivo praticidade. Tudo o meu é prático, é fácil, é simples. Todo mundo consegue colocar em prática. Então hoje eu estou aqui para te provar que o risoto você pode preparar em 10 minutos. E vou além, o risoto você pode congelar. Como assim? Que mulher doida! Congelar risoto onde já se viu? Então, eu estudei nutrição, estudei gastronomia e estou aqui para quebrar um monte de biscoito, quebrar um monte de regras que não valem se você vive a praticidade. E aí eu vou te ensinar como que você vai fazer isso. O risoto eu tenho aqui, até postei ontem nos stories, que eu estava descongelando, tirei ontem. Vou mostrar aqui para você como que funciona. Você vai fazer a base do seu risoto. Como que faz a base do risoto? Você vai colocar o tempero, vai colocar o caldo, um caldo neutro ou água fervente. Vai cozinhar o seu risoto até aquele ponto que você morde, ele está quase cozinhando, mas ainda está bem al dente. Sabe quando faltam 5 minutinhos para o seu risoto ficar pronto? Então, é nessa hora que você vai desligar o seu risoto, vai colocar num recipiente, vai resfriar na geladeira. Depois que você resfriar, você vai tampar e vai congelar. E aí, se você não sabe preparar risoto, você pode ir lá no IGTV ou no YouTube, que tem vídeo ensinando a preparar risoto, tá? E aí, na hora que ele está nesse ponto, 5 minutinhos antes de ficar pronto, você vai congelar, né? Do jeitinho que eu te falei, resfria antes, congela e é essa base aqui. Então, essa base, ela está temperada, inclusive, tá? Aí, eu tenho aqui a panela que eu vou fazer a base do risoto. E como o meu risoto hoje vai ser de camarão, o camarão tem um ponto muito específico, muito sensível. Se você cozinha o camarão demais, ele fica borrachudo, fica horrível. Então, o que eu gosto de fazer quando é risoto de camarão? Eu gosto de colocar, de saltear o camarão antes e depois só acrescentá-lo ao risoto, finalizando ali com a manteiga e... Ok, tá pronto, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui a nossa base já está pronta. Eu tenho uma água fervente aqui, nem é caldo, é água fervente, porque essa base aqui, ela já foi feita com caldo de legumes, tá? Então, aqui a minha água está fervendo, vou até ligar ela de novo para ela manter. Aqui a gente vai fazer, vai saltear o camarão. Aqui eu já tenho o camarão limpinho. O que eu vou fazer com esse camarão? Vou temperar. Aqui, ó. Vou colocar o meu tempero funcional. Aqui eu tenho meio quilo de camarão. Estou colocando uma colher de chá do meu tempero funcional, tá? A minha base do risoto já está temperada. Então, estou colocando o tempero funcional. Vou colocar aqui o sal. Está dando para ver? Não. No YouTube não, né? Deixa eu puxar aqui para o YouTube ver melhor. Agora o YouTube só não vê a minha cabeça, mas é melhor não ver a minha cabeça do que não ver o camarão, né? Então, ó. Aqui, para meio quilo de camarão, vou colocar uma colherzinha de café, de sal. Uma colher de chá, já coloquei, do meu tempero funcional. E vou colocar um pouquinho de lemon pepper. E aí, se você não quiser, não precisa. E se você quiser e não tiver, você pode colocar também raspinha de limão no lugar, tá? Ou espremer um pouquinho de um suquinho de limão, tá? Aí aqui, ó. Vou só temperar esse camarão. Coisinha rápida, tá? Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ao mesmo tempo ligar a frigideira e ligar a panela para o risoto. Aí aqui, ó. Na frigideira, eu vou... Na frigideira, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, tá? Que eu vou saltear os camarões. Uma colherzinha. E aí, vou só esperar ela derreter e coloco os camarões. Aí aqui, nessa panela, eu tô usando minha panela de pó de mármore. Então, nem preciso colocar azeite, óleo, manteiga. Se a sua panela gruda, aí você coloca um fiozinho. Aqui eu não vou colocar porque não gruda, tá? Vou colocar direto a base do meu risoto. Ó. E aqui eu usei arroz arbóreo, tá, gente? Aí, ó. Ó, vocês viram que ele tá até meio soltinho, né? Vou só pegar o prato aqui de minoveiras. A manteiga já tá derretendo. Aí aqui, nessa base, eu vou colocar mais um cálicezinho de vinho branco, tá? E aqui eu só vou chegar no ponto de risoto. O segredo é ir mexendo com o caldo ou a água fervendo, tá? Como a gente faz com o risoto na hora que você tá preparando, tá? Esse que é a base congelada, é a mesma coisa. Aqui, essa base eu deixei descongelando desde ontem, tá, gente? Ela não tá congelada, ela foi congelada. Aqui, meus camarões temperadinhos, né, que vão pra esse risoto. Aqui, o ponto do camarão é o seguinte. Camarão ficou rosa, desliga, tá? Porque ele ainda vai ser aquecido aqui junto com o risoto. Então, é só ficar rosa. Ficou rosa, tá ótimo. Aqui ele já tá ficando. É coisa muito rápida, tá? Não dá nem 10 minutos. Eu falei 10 minutos com fórdia, tá? Aí aqui, ó, o risoto já tá chegando. Já tá ficando cremoso novamente. Vou colocar mais um caldo, um pouquinho de água fervendo. E o risoto, gente, todo mundo acha que tem que ficar enlouquecida mexendo, né, o tempo todo. Não é. Você tem que mexer pra ir liberando o amido. Mas não precisa ficar enlouquecidamente mexendo, não, tá? Aí aqui eu vou provar a base do risoto só pra ver o tempero. O camarão já tá chegando aqui. Já tá ficando todo rosinha. Ó, tá dando pra ver? Ele já tá quase todo rosa. Tem alguns que ainda estão cinzas. Tá? Aqui, ó. Tá basicamente todo rosa. Só virar os que não estão. Pronto. Desliga o camarão. Porque a panela ainda tá quente, tá? Já desliguei o camarão. Ó, o camarão tem que ficar assim, ó. Rosinha, tá? Vou pegar na mão, pra vocês verem melhor. Na mão não, com gás. Aqui, ó. Rosinha, tá? Então, esse é o ponto. Ficou rosinha, desliga. Porque na hora que a gente colocar no risoto, ele vai ficar no ponto perfeito. Só provar o tempero do risoto, porque, como eu falei, a base já estava pronta, temperada. Pra mim tá maravilhoso. O que que a gente faz pra deixar o nosso risoto cremoso? A gente vai colocar o camarão, com o restinho da manteiga que ele foi preparado. Já vou desligar aqui o fogo do risoto, que já tá no ponto. Misturo tudo. E aí, tem uma técnica do risoto que chama mantecare. O que que é mantecare? É dar brilho, é colocar manteiga. Você vai colocar uma colher de sopa, tá? De manteiga gelada. Pode ser manteiga gelada. Pra dar essa untuosidade. O que que é untuosidade? Sabe aquela cremosidade? Aquele cremosinho do risoto que a gente sente na boca, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Ô gente, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já garantiram que vocês vão virar essa chave e transformar a vida de vocês? As inscrições pra semana do... Pro programa do Cardápio Inteligente já estão abertas. E é só hoje que tem um monte de presente lá pra você, tá? Quem se inscrever até meio-dia vai concorrer a um freezer vertical e a um micro-ondas. E esse dia todo até meia-noite, segunda-feira, né? Deixa eu olhar aqui. Segunda-feira, dia 22, até meia-noite você tem 200 reais de desconto, tá? O 200 reais de desconto é até meia-noite. Agora, o sorteio é só até meio-dia. Então se você quer mudar de vida, né? Quer essa oportunidade de ter o acompanhamento mais de perto comigo. De ter 10 cardápios prontinhos pra você. Com lista de compra, lista de substituições. Todas as receitas com passo a passo. Como congela, como descongela. Modo de pré-preparo, modo de preparo. Todas as aulas, são 20 aulas, são 4 módulos. Gente, é muita coisa boa pra transformar de verdade a sua vida. Sem contar o acompanhamento de perto comigo, né? Porque eu dou um super suporte. Eu pego na mão mesmo as questões. E aí, quando enche a turma, gente, eu fecho. Fecho mesmo as inscrições. As inscrições, teoricamente, vão até sexta-feira. Mas se lotar antes, eu termino. Eu fecho mesmo as inscrições. Porque eu faço questão de manter a qualidade da minha entrega, tá bom? Então, ó. Isso aqui é só uma amostrinha, tá? Porque é tudo com muita praticidade. Tudo muito fácil pra todo mundo. E aí, não tem camarão na sua região? Faça com cogumelo. Faça com abobrinha, com tomate. Faça com queijo. Faça com calabresa. Faça com o que você quiser. O sabor é por sua conta. O que eu queria te mostrar é que é possível congelar risoto e ele ficar como se você tivesse acabado de fazer. Você acha mesmo que restaurante faz todo risoto na hora? Ninguém te conta, mas não fazem, não. A base fica pronta, tá? Então, ó. Olha isso, gente. Ai, gente, que delícia. E eu vou comer risoto de camarão a essa hora. Tô arrasando, hein? Bem, já tá quase na hora do almoço, hein? Olha isso, gente. Olha isso, Brasil. Olha isso. Olha aí, ó. Parmesão raladinho, fresquinho, ó. Ô, gente, desculpa. Eu não queria fazer vontade, mas, né? Já estou fazendo. Né? E você pode viver essa praticidade. E além, né? Ter o meu suporte, ter a minha ajuda, né? Segurar na sua mão aí. Então, se você ainda não assistiu a última aula, onde eu dou todos os detalhes, te conto todos os benefícios de entrar pro meu programa completo, corre, assiste, faz a sua inscrição. Os links estão na minha bio do Instagram, tá? E pra concorrer ao freezer vertical e ao micro-ondas, é só até meio dia, hein? Corre que você ainda tem 40 minutos. Corre. Ó, ó. Vou provar, hein? Ai, que medo de tá ruim, né? Tem chance nenhuma de tá ruim. Não, gente. Toma uma água pra falar com vocês. Porque, assim, de verdade, não tem como não amar. Não tem como não amar essa praticidade. Não tem como não amar essas técnicas, né? De congelamento. E deixa eu te contar. Eu falo isso sempre. Mas você sabe que o congelamento é a melhor técnica, o melhor método que existe no planeta pra manter os nutrientes dos alimentos? Você sabia disso? Tanta gente que fala, né? Ai, mas vai perder os nutrientes. Gente, de onde essas pessoas tiraram isso? Não existe isso. O congelamento é a melhor técnica pra manter os nutrientes dos alimentos. A partir do momento que o alimento foi colhido e que você colocou ali na geladeira, ele tá perdendo nutrientes. Você acha que na geladeira também é melhor? Ah, não. Na geladeira ele tá perdendo nutrientes. Mas no congelador, com as técnicas corretas, não perde nutrientes. Não perde textura. Fica delicioso. Olha aí, gente. Tô te provando com risoto. Olha isso. Olha isso. Essa base de risoto estava congelada. O camarão estava congelado. E ó, tô aqui com meu risotinho, que eu não gastei nem 10 minutos pra fazer. E aí, como eu não senti direito o gosto, fiquei na dúvida se tá maravilhoso. Vou ter que provar de novo. Bom demais, gente. Tô lendo as perguntas aqui. Andréia tá perguntando se vai ficar salvo. Vai. A Celeste. Celeste é aluna maravilhosa. Lindona. Tá falando que é libertador. Bom demais, né, Celeste? Ter tempo pra vida. Qual cheiro verde combina? Aí, Paula. Então, aqui eu usei meu tempero funcional. Mas se você não tiver o tempero funcional, for usar um tempero em caseiro, de alho com sal, você pode colocar um pouquinho de salsinha. Quem gosta de coentro pode colocar, tá? Fica a gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não tenha respondido. Seu camarão tá com casca? Não, tá sem casca. É camarão sem casca, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Sem casca, tá? Ah, não vou pôr de volta, né? Vou comer. Mas se você comprar com casca, tem vídeo meu ensinado a descascar, hein? Em 20 segundos. O vídeo tá em 20 segundos, eu acho. Roseli, o camarão, na hora que você refoga, se ele soltar água, não tem problema, você vai colocar junto no risoto. Até aquela aguinha, aquele caldinho, porque vai saborizar o seu risoto, tá? Você viu que eu virei ali a frigideira? Pra pegar mais o sabor. E aí você pode brincar, gente. Nesse risoto, você ainda poderia acrescentar tomate, aspar, palmito, cogumelo, o que você quiser, tá? Dá pra brincar com vários sabores. Dá pra variar esse risoto aí. O segredo é a forma de congelamento e a forma de descongelamento. Eu te ensinei que pra congelar, você vai tirar o risoto 5 minutinhos antes dele tá pronto. Quando você come, ele tá começando a ficar cozido, mas ainda tá bem durinho. Aí você vai tirar, vai colocar no recipiente, igual tava o meu aqui, ó. Coloca no recipiente. Leva pra geladeira destampado, pra resfriar. Depois que ele resfriar, você tampa e congela. E aí pode ficar congelado até 2 meses, tá? Sem perda nutricional, sem perda de textura, sem perda de sabor. E essa base, ela já tava temperadinha e neutra, tá? Eu temperei só com o meu temperinho funcional. Mas aí se você não tiver o temperinho funcional, tem receita aqui, mas se você não quiser, pode fazer com o seu tempero de alho e sal, tá? Eu não recomendo aquele tempero que tem cebola, porque ele oxida na geladeira. Por isso que eu ensino a fazer o gelinho de cebola, tá? Eu poderia ter colocado um gelinho aqui no risoto, tá? Mas aí fica a critério de você. Se você quer com cebola, você põe. Se você não quer, você não põe, tá? E aí, ó, risotinho pronto. Lindo, maravilhoso. Olha, eu vou ter que fazer esse exposto de comer todo esse risoto de camarão. Ó! Então é isso, gente, que eu queria te ensinar. Esse risoto super prático, super maravilhoso, né? Pra você entender que nem tudo que você ouve por aí é verdade. Eu tô aqui pra te falar a verdade e te mostrar que funciona, tá? Eu te mostrei aqui o risoto em menos de 10 minutos. E é isso que eu vim fazer. Eu vim facilitar vidas, transformar vidas dentro e fora na cozinha. Porque aí se você facilita na cozinha, você tem tempo de qualidade pra fazer o que você quiser na vida, né? Hoje já tem, ó, centenas de mulheres entrando aí e um monte de mulheres já falando Paula, eu vou hidratar meu cabelo, tô com a comida da semana pronta. Gente, isso é bom demais. Eu fico muito feliz, tá? Por cada mulher que diz um sim pra ela mesma. Cada mulher que faz essa escolha de transformar sua própria realidade, né? Se você tá sem tempo hoje, você acha que você vai começar a ter tempo continuando na mesma rotina? Não vai, gente, não vai. Você precisa fazer alguma coisa por você, sabe? O que é que toma mais nosso tempo na rotina? Cozinha, obviamente. Assim, de olho fechado, qualquer dona de casa que você perguntar vai saber. O que mais toma nosso tempo na nossa rotina diária é a cozinha. Então, se você conseguir, né, transformar isso, e é o que eu ensino, né? Eu fiz o caminho, eu senti na pele pra você não precisar sentir. Então, o caminho tá pronto, o roteiro tá todo pronto. Gente, até os cardápios estão prontos. Você tem 10 cardápios prontos, 150 pratos principais sem repetir nada. São 5 meses. Presta atenção, gente. 5 meses sem repetir nenhum prato principal. Não é aquele cardápio que tá tudo repetido ali, não. É um cardápio inteligente, pensado pra você economizar tempo, economizar dinheiro e comer muito melhor. Qualquer uma das minhas meninas que eu falo, das mulheres que eu tive a oportunidade de ajudar, né, de perto, dentro do programa. Qualquer uma que você perguntar, elas vão te falar isso. Que é libertador, que elas começaram a ter tempo de qualidade, que elas começaram a ter vida. É impossível você vir pro meu método, estudar, praticar e não ter a vida transformada, tá bom? Então, é isso. Quero ver a receita, só entrei agora, só voltar depois, tá? Eu vou colocar no feed, aí é só você assistir, Cristina. Posso ver quantas vezes eu quiser? Pode, quantas vezes você quiser. Isso mesmo. Ah, ela faz maldade, meu Deus. Eu tô te facilitando, hein? O curso é vitalício? Não, você tem acesso ao meu programa por 12 meses, tá? E aí tem todo o conteúdo lá, tudo que você precisa pra transformar. E tem todo, quase toda aula tem material de apoio. Nesse material de apoio, você vai imprimir e vai ter tudo que você precisa lá. Os cardápios, você pode imprimir todos, né? As aulas ao vivo que não tem material de apoio, porque eu tô lá, né, falando diretamente com vocês, mas ela também, as aulas ao vivo também ficam gravadas. Então, tudo você tem disponível lá na plataforma da Hotmart pra você ver, assistir e colocar em prática quando você quiser, tá bom? Então, no melhor horário, onde você quiser, você faz do jeito que for mais fácil pra você. Me diz, por favor, o que é vitalício? Vitalício é pra vida toda. Então, o meu programa é pra vida toda porque é um conhecimento que você adquire e não tem jeito de ninguém te tomar. Então, assim, o que eu sempre falo com as minhas meninas é assim, depois que você aprende o meu método, não dá, não dá pra você viver sem ter uma vida prática, sem ter uma vida mais leve. Não tem como você aprender e você querer viver aquele estresse, né, de ter que cozinhar todo dia. Então, todas as mulheres que vivem, né, que colocam em prática e que participaram, né, que me deram essa oportunidade de transformar a vida delas, elas fazem isso e vivem essa realidade, tá? Então, quando você entra pro programa, você tá dizendo sim pra você. Você tá deixando de ser escrava do seu tempo e tá passando a ser a dona do seu tempo. Porque você vai decidir o que você vai fazer com o seu tempo livre, tá? E é muito tempo livre que você vai ter. Eu sempre falo isso. Então, ó, corre o ar que ainda dá tempo. Não vou ficar falando não porque já são 11h28. E pra você ganhar o freezer e o micro-ondas, né, participar do sorteio, você precisa entrar antes de meio-dia. Mas quem não conseguir entrar antes de meio-dia, até meia-noite de hoje, segunda-feira, ainda tem R$200,00 de desconto. Amanhã volta ao preço original, tá? Então, corre lá, assiste a última aula, faz a sua inscrição e diz sim pra você, né? Fala sim pra transformar a sua vida e ter uma rotina muito mais leve, tá bom? Ó, super beijo pra vocês e te vejo lá dentro do programa pra transformar a sua vida. Beijo!